Oi pessoal, hoje é dia de separar um pedidão comigo de 900 reais. Esse pedido tá indo pra Minas Gerais, pra quem não sabe a gente é de Campos dos Goitacás no interior do Rio de Janeiro e envia pra todo o Brasil. Esse pedido tá demais, com muitos detalhes, focuras. Vamos separar comigo? Já separei aqui 3 ceixinhas grandes pra ver se vai caber esse pedidão. Então aproveita, já vai deixando o like aí no vídeo, se inscrevendo no canal se você ama papelaria. E se você ficou inspirado por esse pedido, vai fazer o seu também em nosso site louis20.com. Tem muita fofura que eu vou mostrar agora e muito mais, então fica até o final desse vídeo. Como vocês amam canetas fofas, lápis, lapiseira, macatexta, eu vou começar por essa área aqui, muito linda e colorida. E vamos ver um pouquinho do que ela escolheu. Vou deixar minha ceixinha aqui e eu vou preenchendo com os itens que ela escolheu. Ela começou escolhendo uma canetinha de LED do modelo de coelhinho, olha só como ela cede bem. Os três modelos da caneta de duas linhas. Vou mostrar com mais detalhes aqui. Ela realmente tem duas linhas, vocês estão vendo? Deixa eu ver uma forma de não refletir aqui. Olha só, ela tem duas linhas. Você vai escrevendo e fica assim, ó, igual o efeito que tá na caneta. Aí tem essas duas cores aqui. Ela escolheu os três modelinhos, já começou arrasando só com canetas diferentes. Será que ela ou alguém da família dela é da área da saúde? Escolheu essas três canetinhas que brilham no escuro. O efeito é super legal quando fica no escuro. Agora não tem como ter certeza. Ou ela vai presentear ou ela é uma dentista, será? Agora eu tô muito na dúvida, gente. O que vocês acham? É tanta opção de caneta que eu tenho certeza que ela ficou muito na dúvida na hora de escolher. Mas escolheu também uma canetinha de planeta, que é a favoritinha aqui do canal. A favoritinha de todos os lugares, né? Essa caneta é um sucesso. Uma canetinha de pandinha também. O pandinha, ele tá no bambu. Ela escolheu as suas canetas e também seus lápis. Alguns lápis aqui sortidos do comum, mas não parou por aí. Ela escolheu outros modelos de lápis temático que todo mundo ama aqui. A Louis Vins é Stitcher Love. Ela escolheu esse daqui. E eu vou levar vocês na área do Stitch que a gente montou. Tá meio bagunçada porque a gente tá com muito produto. Não tá cabendo, não deu pra arrumar. Mas ela levou também esse lápis maravilhoso que vem aqui, ó. Com o cabeção do Stitch em cima. Arrasou. Eu mal gravei vídeo com essa lapiseira aqui e já tá sendo um sucesso. Tá todo mundo adquirindo. É a lapiseira que parece um lápis. E o design dela é super lindo. Ela aproveitou e levou o grafite pra lapiseira. É 2.0. O tamanho que vocês gostam, então, ó. Aproveita pra garantir a sua. É a Collage da Tris. Tem outras cores também. Ela escolheu a rosa. Teve também lapiseira troca ponta. Favoritinha por aqui. E faltou essa parte aqui de canetas. Ela escolheu uma caneta branca. Que chegou recentemente aqui da Tris. A Infinity Gel. Aproveitando que estamos aqui. Uma brush pen na cor preta. A nossa área de marca texto. Dá pra ver que tá lotada. Gente, olha só quanto marca texto. Não tá nem cabendo. Tá um por cima do outro. Mas ela foi bem específica nas suas escolhas. Só marca texto diferente. Começando com o apagável. Nessa cor turquesa. E um marca texto que tem cheirinho na cor rosa. A cestinha já tá cheia. Agora é a hora de ir pra área das borrachas e apontadores. Já que estamos aqui. Vou encaixar ela aqui. Porque é o único espaço que eu achei. E já vou pegar o apontador, a manivela enorme. Que já vai ocupar um espação nessa cesta. Olha só como ele é grandão. Eu vou pegar aqui e já levando algumas borrachinhas que ela foi escolhendo. Essas três pra poder só começar. Com certeza teve a famosa borracha com vassourinha. Tô até perdida, gente. Acabei de achar aqui. Será que eu consigo pegar? Essas cestinhas são muito pequenininhas. Eu pensei quando eu comprei que eram maiores. Mas olha isso daqui, gente. Bastidores, bastidores. Mas consegui pegar. Vai cair tudo, mas eu vou pegar uma borracha com apontador. Temos também borrachas de balinhas. São esses dois modelos. Rosa e turquesa. O pedido já tá ficando bem recheado. Vamos ver mais o que. Um apontador duplo. Esse aqui aponta o lápis jumbo. E o lápis comum. Ou seja, dois em um pra poder aproveitar. E escolheu também esse aqui que é a borracha. É o ursinho. E também ele é um apontador. Ele carrega uma mochilinha. Que é o reservatório do apontador. E esse daqui, bem fofinho de carinha. Smile. Gente, eu sou baixinha. Então, eu tive que adiantar e pegar as colas. Porque tem a mesa de Lorena aqui. E olha só quantas colas ela escolheu. Uma mais fofa que a outra. Tem um pouco de cada tipo. Amei. Essa cestinha já tá lotada. Mas eu acho que ainda cabem uns corretivos aqui. Ela escolheu muitos corretivos, gente. Eu vou colocar aqui em cima. Vou deixar aqui e vou escolher os corretivos. Que ela pegou no seu pedido. Aqui ela fez a fileira, gente. Ela pegou simplesmente um de cada. Olha só. Balinha, batom, um monstrinho que ainda mexe o olhinho. E um de picolé. É igual esse daqui. Mas vocês acham que parou por aí? Não parou. Tiveram mais esses dois corretivos avulsos aqui. Aproveitando que estamos nessa área. Ela escolheu uma cola em fita. Com certeza é hora de começar uma nova cestinha. Porque essa daqui está lotada. E eu ainda tô na dúvida sobre por onde começar. Mas eu acho que eu vou pros bloquinhos. Temos muitos bloquinhos. Aqui, basicamente, os clientes. Se não for pra comprar coisa diferente, não compra, né? A gente já começa aqui com as escolhas dela de pochete transparente, pastel e neon. Esse neon aqui verde, aqui ó. Dá pra ver melhor como ele é transparente. Já começou com esses dois arrasando. Tem também kit desses bloquinhos aqui. Esse kit aqui vem em seis bloquinhos sortidos. Super legais pra você colocar anotação no seu caderno, no seu computador. Fica bem bonitinho. Aproveitando que estamos, né? Nessa parte de chic notes, adesivos. Tem esse kit aqui. Olha só, gente. São 25 cartelas de adesivos. Todos os adesivos fofinhos assim. Vem mais ou menos seis adesivos por cartela. É muito adesivo, gente. Ela comprou esse daqui. Aí vai sortido. Esse foi do pedido dela. Tem também esse kitzinho de bloquinhos de gatinho. É um livretinho que vem em vários bloquinhos. E também esse de panda, que é post-it. E cada pandinha desse aqui, ó. É um marcador de página. Muito fofo. Agora vamos pra área que vocês amam de pintura. Ela já começou escolhendo giz de cera em tons de pele. E o em tons pastel, que tem cheirinho. Olha só. Já dá pra ver essas frutinhas aqui. E a gente já sabe de qual cheiro já vai vir esse giz de cera. E é claro que ela levou também as cores básicas. Doze cores. Ele ainda é aquarelável, lavável. As cores maravilhosas. A gente ama esse giz de cera da BRW. Gente, eu não dou altura pra pegar. Eu tive que subir na cadeira. Mas esse aqui é um marcador lavável. Ele é atóxico. Ou seja, você pode passar na pele pra poder fazer pintura. Pintura de festa. Arrasou na sua escolha. Temos mais. Será que eu vou dar altura pra poder pegar? Também não. Canetinhas mágicas. Lorena fez teste. Essas canetinhas você escreve com uma cor. Vem com a canetinha mágica. A tinta muda de cor. É simples assim. Tem também tinta guaste e esse kit maravilhoso de pincel. Super qualidade. Dá pra poder colorir e pintar muito, gente. Com esses pincéis aqui. De super qualidade da CIS. Essa cestinha aqui já tá muito cheia. Pesada. Será que estamos perto de terminar? Já achei aqui um produtinho. Já foquei nele e com certeza eu vou pegar. Vou ter que mostrar pra vocês como ele é por dentro. É um caderninho de luxo. Porque você já vê, ó. Já começa aqui e tem imã. Por dentro ele é todo decorado. Olha só. Tem parte em branca. Que você pode desenhar. Você pode fazer o seu diário. Você pode fazer muita coisa com esse caderninho. Ele é perfeito. Tá todo mundo querendo. E tá todo mundo levando. Porque é muito fofo. Ela escolheu essa capa aqui. Mas não. Foi só isso. Teve esse bloco. Que é planner e bullet. Eu não sei falar muito bem. Esse bloco aqui é os dois juntos. Quem é que gosta da Maria Clara e do JP? Temos vários cadernos, inclusive de desenho. Mas hoje ela levou de caligrafia. Quem aí quer ver comigo como é dentro? Eu nunca vi esse caderno ainda. A primeira vez. Gente. Eu nunca vi um caderno de caligrafia com adesivo. Pra começar. Já tô apaixonada. Olha só que caderno legal de caligrafia. Maravilhoso. Da Maria Clara e do JP. Que eu sei que muitos aqui assistem e gostam. Então já aproveita pra adquirir o seu caderno de caligrafia. Deles dois. Aproveita e já leva o material completo. Tem também etiquetas colar, caderno broxura, caderno de desenho. Ela também escolheu duas réguas. Gente. As duas flexíveis. Não quebra. Você pode fazer assim. E não quebra. Esse pedido foi literalmente um pouco de cada coisa. Teve até esse mini estilete muito fofinho de ossinho. Um refil pra mini fichário da Mini. Só que esse refil aqui cabe no fichário comum. Ou seja, você pode usar a folha grandona A4. E esse daqui também cabe. Ó, papel 90 gramas, hein? Como a gente tá sem espaço, eu tive que subir de novo na cadeira pra poder pegar o porta-fita de nuvem. Olha só que lindo. Você pode colocar a sua fita, né? O pessoal chama de durex. Pode colocar aqui. E vem essa fita aqui colorida pra você decorar. Olha só. Que porta-fita lindo e chique pra colocar na mesa, gente. E pra quem ficou até o final, deixa o like aí. Porque simplesmente esse foi o pedidão que gravamos hoje. Deu três cestinhas. Bem colorido, bem recheado. Um pouco de cada coisa. Esse material escolar tá demais. Eu tô apaixonada. Muito obrigada a quem assistiu até o final. Aproveita pra poder fazer. Olha só. Quanto material você pode escolher em nosso site, louisvins.com. Vai lá correndo, garantir. Olha só, gente. Quanta fofura você pode ter no seu material. Se diferenciar na escola. Ter um incentivo. Estudando. Como a fofura dessa daqui, Eu fico super empolgada. Um beijo, gente. E tchau, tchau.